Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho, eu sou Gisele Favro e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo capacete da Jeep. Bora conferir? Só que antes de eu falar do capacete em si, eu vou falar um pouquinho da Jeep. Ela foi fundada em 1978 na Brescia, Itália, pelo Sr. Giuseppe, ex-piloto de MotoGP. Atualmente, ela está presente com suas fábricas em 11 países com aproximadamente 500 funcionários. Porém, ela está presente no mundo todo com suas vendedoras autorizadas. Paixão verdadeira, design italiano, ideias tecnológicas inovadoras e conhecimento específico dos seus materiais a tornaram líder de mercado de acessórios para motocicletas. E a Jeep iniciou suas atividades produzindo protetores de tanque. Olha que coisa legal, né gente? E depois disso, vieram as malas laterais, malas de tanque, top case, suporte para essas malas, o que é muito importante. Mochilas também, alguns acessórios até para motociclistas. E foi em 2001, pelo projeto HPS, que significa Red Protection System, né? Tem um pouquinho a ver, desculpa o inglês aí. Mas, foi nesse projeto que ela iniciou a fabricação dos capacetes. Olha que beleza. Depois dessa pequena introdução sobre a marca Jeep, eu vou mostrar para vocês o capacete, esse modelo X21, escamoteável, grafismo globo. Mas, se você quiser saber mais sobre a marca Jeep, vou deixar aqui no link o site deles, o Instagram deles, para vocês verem todos os produtos, a história. E se quiserem entrar em contato para saber mais sobre a marca, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Lá no meu Instagram, giselefavroadv, se você não segue, já me segue lá, que lá acontece tudo em tempo real. Eu coloquei uma caixinha nos stories, para todo mundo colocar suas dúvidas sobre o capacete. E eu vou responder todas essas dúvidas. Só que não vai ser nesse cenário aqui não. Vai ser em outro cenário. Agora sim, no ambiente todo climatizado. Só que não, né? Porque eu estou aqui na minha casinha para mostrar para vocês os detalhes do capacete. Porque naquele solão eu não ia conseguir mostrar para vocês. Então, por isso que eu vim para o meu pequeno estúdio, né? Já tem uma girafa ali, um computador. Enfim, está tudo aqui. Já, já eu vou conseguir um espacinho, um estúdio legal, bacana. Vai ficar show. Mas, enfim. Bora para o assunto do vídeo, né? Que é o capacete. Mas, antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Já deixa seu like aqui para dar aquela fortalecida, né? E depois, se você viu que não sonou suas dúvidas quanto ao capacete, deixa aí nos comentários ou vai lá no Instagram. Me manda o direct que eu vou responder todo mundo. Beleza? Antes de eu responder as perguntas lá no Instagram, eu vou falar sobre a ficha técnica dele. Começando pelo material, que é uma coisa muito importante que muita gente pergunta e que ninguém perguntou lá no Instagram. Enfim. Ele é composto por um polímero plástico chamado STC, tá? Só o composto que eles fazem lá para injetar o capacete, ok? O detalhe importante é que o capacete não é fabricado no Brasil ainda. Ele é importado, ok? Ele é feito fora do Brasil. Se não me engano, na Itália. Tá bom? Bom, galera. Eu vou responder uma pergunta da GS22, que é sobre a abertura do casco, tá? O Up. Eu vou colocar ele para mostrar para vocês como que ele funciona, tá bom? Tem uma... A gente vai abrir ele aqui, ó, e ele vai dar um crackzinho, ó, e travou. Então ele não cai. Não cai. Como eu falei, ele está um pouquinho maior na minha cabeça, né? Até mesmo porque eu dei uma amegricidinha, as bochechas estão fininhas. Então ele não cai. Eu pilotei em Interlagos com esse capacete, na 1250, lá na BMW. E eu abri o viseiro no final, né? Que eu estava voltando, acho que eu estava uns 80, 100 por hora, se eu não me engano. E segurou perfeitamente, tá? Então eu achei que está aprovadíssimo essa... Ah, e para você fechar de novo, é só você dar uma forçadinha e pressou. Deu? E uma outra coisa também que é importante falar é sobre aqui, que eu não sei se dá para enxergar. Aqui, ó, tá vendo? Essa trava aqui, ó, essa travinha aqui que é onde você vai encaixar o casco. Essa trava aqui é de aço, que é muito importante, porque a maioria dos capacetes que eu já vi, isso aqui é de plástico e quebra, entendeu? E quebra, assim, à toa, sabe? Então, para encaixar perfeito, tem que ser o de aço. Então isso tem qualidade. O Henrique também perguntou sobre a forração do capacete. Ela é anti-alérgica, removível e lavável. E ela é super fácil de tirar, tá, gente? Ela vem com os botãozinhos aqui, vem com um velcrinho, né? Então para a gente que usa maquiagem, isso é ótimo para fazer a limpeza, tá? Uma viagem longa aí, que você vai, sei lá, rodar 20, 30 dias. Quando você voltar, é importante que você lave o seu capacete, tá bom? Você limpe o, deixe como novo para utilizá-lo novamente. Uma coisa também que eu quero aproveitar e falar é sobre o bavete, bavete, enfim, cada um fala de um jeito. Essa partezinha aqui, ó, ela também é removível, então para você limpar também, você pode tirar. Ou se você não gosta dele, para pilotar, né? Acho que tem que tirar ele, também dá para tirar. Eu particularmente não tiro, porque eu acho que veda bem o vento. E todos os meus capacetes têm os que vieram, óbvio que tem alguns que não vieram, enfim, acabei ficando sem. Mas esse é outro assunto. Então eu não gosto de tirar, mas para quem gosta, tem como tirar também. E aproveitando esse gancho aí, teve muita gente que perguntou sobre o conforto do capacete. O capacete para mim, conforto. Tem que ter um tecido bacana e ventilar bem, e vedar bem o vento. Outro, perdão. Além do peso. Pegar esse gancho aí também para falar do peso. Então vamos lá. Peso dele. Ele pesa... 1,550 kg. Por ser um capacete escamoteável, eu acredito que é um peso bacana, ele não incomoda. Então assim, na pilotagem é super tranquilo. Cheguei a pegar alguns quilômetros aí bacana, né? Uma velocidade massa. E ele segurou bem, ele não machucou nem nada. Eu gostei bastante, tá? Questão de ventilação, ele tem duas entradas de ar frontais. Uma aqui em cima, ó. Ó, ela ventila bem e ela fecha bem. Tanto a de baixo quanto a de cima. E exaustor traseiro. Olha só que belezinha. Aqui ó, já tem o adesivinho já. A primeira coisa que eu coloquei foi o adesivo, é óbvio, gente. Enfim, então, entradas de ar, fechamentos de ar e ruídos que também é uma coisa que, né, convenhamos, né? Incomoda bastante. Eu gostei bastante por ser escamoteável, por ter essa abertura aqui na lateral. O pessoal acha que ele dá um ruído maior, enfim. Eu não senti muita diferença, assim, dos meus outros capacetes não, tá, gente? Gostei bastante dele em questões de ruído. Até mesmo porque, se você também colocar um intercomunicador e for ouvindo alguma musiquinha baixa, né? Óbvio, porque você precisa ouvir o trânsito. Você consegue ouvir também tranquilamente, ok? Então, assim, questão de conforto, leveza, peso, ruído, tá? Tá aprovado. Galera, uma coisa super, hiper, mega importante num capacete. Você sabe o que que é? Sabe o que que é? Aposto que sabe o que que é. Fechamento da cinta jugular. Esse fechamento do capacete da jibre é um fechamento micrométrico. Acho que eu falei certo. O que que é um fechamento micrométrico? É esse que você vai encaixar, ó. Belezinha. Rapidinho, encaixei. Rapidinho, ó. Tá firme isso aqui na tua cabeça. E outra coisa. Ajusta, tá? Deixa ele bem justinho aqui. Você lembra das aulas da autoescola? Que o cara falava assim, ó, vai colocar um dedo aqui, espaçar. O dedo tá errado. Então, é isso mesmo, viu, gente? Tá bom? Então, utilizem esse fechamento lindo, maravilhoso. Essa cinta jugular. Não sai com capacete. Põe em cabeça, saiu. Pelo amor de Deus, me ajuda. E se ajudem também. Uma coisa também super importante que a maioria das pessoas acho que nem devem se atentar. Isso é, ó. Isso aqui, ó. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Narigueira. Narigueira, pra que que serve? Ai, gente, pra tirar foto lindo, maravilhoso, pra tampar o nariz, pareceu só os olhinhos? Não, senhor. A narigueira serve para ajudar no não embaçamento da viseira, tá bom? Então, ela vai ajudar nisso. Tem muita gente que acha que é beceiro, que não funciona e tudo mais. Se você comprar um capacete da Jive, tira, testa, vê se deu alguma diferença ou não. Põe de novo, pilota de novo e vê se deu uma diferença. Dá diferença. Sim, senhor. E aproveitando esse assunto de embaçamento de viseira, cara. Muito importante. O capacete da Jive, ele tem um sisteminho aqui, ó. Ó, não sei se tá dando pra ver, tá dando pra ver aqui, ó, gente. Ó, tá até escrito aqui, ó. Pinlock. O que que é o Pinlock? Pinlock, no começo até eu confundi, eu achava que o Pinlock era a viseirinha assim. Na verdade, o Pinlock, ele é a marca da viseira interna anti-embaçante. Olha que coisa legal. E pra cada capacete, é um Pinlock diferente de um tamanho diferente. Ele vem separado, se eu não me engano. É, o meu veio separado, então eu só fiz, o que eu fiz foi só encaixar. É super simples, cara. Você tirou ali, pôs, encaixou, puf, acabou. Não tem muito segredo, não. E, cara, te falar a verdade, dá uma mega diferente quando você tá pilotando em neblina, em chuva, etc. Cara, na boa, isso aqui já me salvou muitas vezes de não enxergar nada. Sério, eu acho que é até melhor do que eu enxergar dentro de um carro, de verdade. Eu gostei bastante desse sistema Pinlock quando eu o conheci. Porque até então, meu primeiro capacete que tinha um Pinlock, eu demorei, ó, muito tempo pra ter. Depois, cara, sem chance. Ah, e aproveitando também, uma coisa mega importante, né? Além do Pinlock, lindo, maravilhoso. Da viseira, que também tem protetor. Protetor? Ah, ele protege contra os raios UVs, vamos dizer assim, né? Isso aí quase todos também tem, né? Mas esse aqui é 50, se não me engano. Mas acho que esse aqui também é padrão. Ele tem também, ó, óculos, óculos. Ó, aqui, ó, dá pra ver que a cara branca ajuda. Ele tem um óculosinho, ó. Que beleza, gente. Vou colocar o capacete só pra vocês verem. Olha que coisa boa, gente. A pessoa totalmente animada, né? Ele tem um óculos, ó, ó. Que beleza, gente. Isso ajuda muito. Fecha aqui, ó. Upe, upe, upe. Ai, não quero só. Não quero mais. Ó, tchuf. Ó os óculos. Gente, mas é tanta coisa pra falar desse capacete, vocês não têm noção. Porque é muita coisa, é muito desenvolvimento, é muita tecnologia envolvida. Além disso também, da viseira. Aqui, vamos continuar falando da viseira. Ele tem aqui a trava da viseira, tá bom? Ele tem uma travinha aqui, se não sei se tá dando pra ver, ó. Foca aqui, foca aqui. Aqui ele tem uma travinha, você fecha. Ó, travou. Escutou? Travou. Isso é super importante, tá bom, gente? Então, assim, ele veda. Vedação também, tá? Deixa eu ver. Ah, outra coisa. Se você quiser tirar a viseira também, uma coisa super importante pra você limpar. Eu tiro de vez em quando pra limpar e tudo mais. O sistema é super simples. Você aperta aqui, puxa e sai. Então, super tranquilo. Quando eu fui te colocar o Pinlock, eu fiz esse processo. Foi super fácil, eu mesma não quebrei nenhuma unha. Depois eu já me seco. Mas não quebrei nenhuma unha, então foi super tranquilo. Já falei que tem tratamento UV e não é só na viseira dessa aqui não. Que também é anti-risco, tá? É da viseira solar também. Olha que legal. A viseira solar também tem tratamento UV. Então, todas as viseiras, tratamento UV. Você tá protegido do solão. Isso é muito importante. Até que tá caro aqui, hein? Acho que eu falei também que o Pinlock não acompanha o capacete. Você compra a parte, tá bom? Então, você vai lá comprar o seu capacete lindo, maravilhoso. Tem o tamanho específico pro capacete que você tá comprando. Mas é vendido separadamente, tá bom? Então, depois o povo acha que vem o capacete já com o Pinlock. Não, ele vem com o lugar de você colocar o Pinlock. Você compra o Pinlock e instala. Bom, super simples, super básico. Que é de eu faço um vídeo instalando no próximo capacete que eu tiver. Também me perguntaram sobre a cor do capacete. Oh, eu escolhi essa cor porque chama atenção mesmo. E eu não sou muito discreta. Então, eu quis comprar um capacete desta cor maravilhosa. Um amarelo, meio verde, meio neon. Que você vê lá de longe. Mas tem outras cores. Se eu não me engano, esse grafismo aqui, ó. Que eu achei lindo, 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 lindo. Deixa eu tirar minha cara da frente, ó. De novo, ó. Oh, oh, oh. Sem mimimi aí. Olha que gracinha esse mimimi. Este grafismo tem preto, cinza e este amarelo, verde, enfim, neon maravilhoso que eu amei. Chama super atenção. Fica super bonito também, tá bom? Quanto ao tamanho do capacete, não tem desculpa pra entapar toda a cabeça. Tem da cabeça pistinha e da cabeça grande. Ele ficou muito legal, eu sei não, mas tudo bem. Então, tem desde o 54 até o 63. Esse aqui é o 56. O escamateável é um pouquinho maior do que os outros modelos. Eu uso o 56, ele ficou um pouquinho, assim, folgado na minha cabeça. Eu acho que seria o ideal o 54 pra mim. Apesar de eu ter 1,77m, eu tenho a cabeça titinha, né? Então, por isso que parece que eu sou meio gordinha. Mas é a cabeça que é pequena. Se eu não me engano, a pintura também tem tratamento V. Ou seja, teu capacete vai durar muito mais lindo, maravilhoso com esse brilho que existe. Ó, eu te falo a verdade. Eu peguei esse capacete, é... Maio, se eu não me engano. Nós estamos em julho. E eu tô usando ele direto, direto, cara. E tá brilhando lindo, 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 lindo. Tem tratamento também, tá bom? Bom, eu acho que esse vídeo ficou até meio extenso, muito extenso, enfim. Mas tem que falar sobre tudo mesmo do capacete. Porque eu não vi nenhum vídeo ainda falando sobre o capacete da Jive X21. Decora aí, ó, o modelo. X21, tá bom? Que é o escamoteado. Então eu não vi nenhum vídeo ainda. Então eu resolvi fazer um vídeo mais completão do meu jeito. Que é falando desse jeito mesmo, pra todo mundo ouvir e tentar entender, né? Porque de vez em quando eu falo numa velocidade que só Jesus na causa pra salvar. Mas, tá lá aí, gente. Beleza? Então, de novo, se você gostou do seu vídeo, deixa seu like. Se ainda tá com dúvida alguma coisa, me chama lá no Instagram e tudo mais. Ou me deixa o comentário aqui no vídeo que eu respondo depois, tá bom? E se deixar algum xingamento aí, eu vou e eu vou apagar, tá bom? Ai, gente, como eu sou uma coisa muito louca, né? Ah, Jesus, eu esqueço de falar pra vocês, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo! Beijo! Bom, eu fiz algumas perguntas. Agive quantas consta, 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 caralho.